Oi gente, tudo bem com vocês? Eu não vejo Cielo, sou consultora de imagem e estilo e é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, tem muito conteúdo de moda por aqui. Clique no gostei porque me ajuda na divulgação do vídeo e compartilhe com quem gosta de vídeos sobre moda. Não se esqueçam também de ativar o sininho de notificações que aí você não perde nadinha do nosso canal. E hoje o vídeo de achados virtuais é na Marisa e tem muitos looks lindos que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo pra facilitar pra vocês. Então vamos logo conferir quais foram os looks que eu selecionei no site da Marisa. Vou começar o vídeo com esse casaco com estampa clássica elegante piede-pou. Mais conhecida também como pé de galinha porque esse detalhe aí parece muito com as pegadas que a galinha deixa mesmo. E essa estampa, gente, ela apareceu na Escócia em tecidos de lã, mas hoje se encontra em vários tipos. Com certeza é um casaco super clássico, atemporal, que nunca sai de moda. Você sempre vai fazer sucesso no seu inverno com ele. E ele possui aí a manga longa, possui bolsos também com lapela frontal, decote redondo e o fechamento por botões. Esses botões aí prata. Para usar junto, eu decidi indicar pra vocês aí essa blusa preta de gola alta, de manguinha longa também. Uma blusa lindíssima que você consegue adaptar com vários outros looks. Para fazer um high-low e trazer uma pegada mais casual pro look, eu vou indicar pra vocês essa calça jeans maravilhosa. É uma calça mais justinha no corpo. O jeans é escuro, que você consegue usar com tudo. Principalmente com casacos estampados ou blusas estampadas também, porque você vai ter ali uma cor neutra pra combinar. Para fazer aquele link que eu sempre comento com vocês, com a parte de cima do look, eu escolhi esse escarpão preto maravilhoso, com salto grosso. Que com certeza deve ser super confortável. Ele tem um toque de verniz muito lindo. O casaco é de poliéster, viscose e elastano. Está saindo por R$ 149,90. Na promoção, está com preço ótimo. O suéter está saindo por R$ 69,99. Ele é canelado. A calça R$ 159,90. E o escarpão R$ 69,99. Mais um look plus size pra vocês. E o que dizer dessa jaqueta jeans com manga bufante. Eu amei, gente. A Marisa, ela arrasa demais com os looks plus size. Essa jaqueta está muito maravilhosa. Ela possui botões aí na parte da frente. Possui também dois bolsos com botões. Tem aquela cor mais escura, que a gente usa com tudo. E é atemporal também. Eu achei lindíssima para usar junto. Essa t-shirt muito linda também. Ela possui essa mensagem aí na parte da frente. Com strass. Um cinza escuro bem bonito. Possui manguinha. E tem também a gola redonda. Funcionou super bem com esse look. Trouxe um ar mais casual. Para usar junto essa calça skinny com tom vinho maravilhoso. Eu amei essa calça. Ela parece ser bem confortável. Tem o cos com elástico. Tira decorativa na parte da frente aí. Pra você dar um laço. O tecido canelado. Que é o nome dado a tecidos tipo lã. Que geralmente não são nem muito fininhos. Nem muito pesados. A maior característica desse tecido são as listras em relevo vertical ou horizontal. Achei muito interessante também que a parte de baixo da calça é mais justinha. Então achei que trouxe um efeito mais esportivo. Mais casual para o look. Que funcionou bastante. Para usar junto esse slip maravilhoso branquinho que combina com tudo. Ele tem um estilo clean com design minimalista. Que eu amei demais e funcionou bastante com esse look. A jaqueta jeans está saindo por R$119,95. A blusa de malha R$49,99. A calça canelada R$59,95. E o slip R$86,99. Vou mostrar pra vocês esse macacão maravilhoso. Ele possui manga 3 quartos. É uma ótima pedida. Eu sempre digo que o macacão é pra aquele dia que você não sabe o que usar. Pra aquele dia da indecisão fashion. Com certeza você vai arrasar com ele. E ele tem o decote V. Possui botões aí na parte da frente. Tem também tira pra amarração. Pra deixar ainda mais acinturado. Eu amo esse detalhe. O material dele é sarja. Tecido muito confortável. Que proporciona também movimento. E não absorve muito calor. E para usar junto. Eu decidi indicar pra vocês. Essa sandália nude. Com salto bloco. Mais grossinho. Uma sandália que é super confortável. Eu sempre indico aqui pra vocês. Porque é uma sandália que agrega muito no guarda-roupa. Combina com tudo. Sem contar que essa cor nude. Ainda ajuda a alongar. Caso você queira parecer um pouco mais alongada. O macacão está saindo por R$109,99. De sarja. E a sandália está saindo por R$0,78 e R$0,29. Um look plus size. Com esse cardigan alongado. Muito lindo. Ele possui listras. Num tom off maravilhoso. Uma peça clássica e atemporal. É muito interessante. Se você ainda não tem um aí no seu armário. Você ter. Aliás. Eu tenho um vídeo aqui no canal. Com várias dicas de looks. Pra você usar esse estilo de cardigan. Vou deixar aqui em cima nos cards. Pra vocês. Para usar junto. Eu escolhi essa blusa. Basiquinha. Ela é uma regata branca. Que eu acho super prática também. Esse vídeo está cheio de peças. Que valem super a pena. E para completar o look. Eu escolhi essa calça jeans básica. Ela tem uma lavagem um pouco mais clara. Na parte da frente. É linda também. Parece vestir super bem. Para deixar o look ainda mais confortável. Eu escolhi esse tênis branco. Matelassé. Um tênis que você usa com tudo também. Muito lindo. O cardigan. Ele é de malha. Está com preço ótimo. Está saindo por R$ 49,99. A regata de malha. R$ 29,99. A calça. R$ 119,95. E o tênis. R$ 129,99. Agora eu vou mostrar pra vocês. Essa blusa. Em tecido canelado. Listrado. De manga bufante. Eu amei essa blusa também. Achei muito romântica. É aquela blusa que você consegue usar com tudo. Muito perfeita. Possui decote coração na parte da frente. Com esse drapeado. E na parte de trás. O decote é quadrado. E para usar junto. Eu escolhi essa calça jeans. Skinny. A cintura é bem alta. E ela possui na parte da frente. Essa amarração que traz um detalhe em ilhós. Que deixa muito interessante. E aí para completar um look bem romântico. Essa sandália branca maravilhosa. Com saltinho baixo. Grosso. Eu amei esse detalhe. Com amarração na parte da frente. Achei linda demais. Toda branquinha. Do jeito que eu estou sonhando uma para mim. A blusa está saindo por R$ 39,99. A calça R$ 89,99. E a sandália R$ 89,95. Um vestido plus size. Transpassado. Esse modelo é um modelo ótimo. Porque ele funciona com todos os tipos de corpo. Ele tem uma estampa floral. Muito delicada. Uma estampa linda. Nesse fundo um pouco mais escuro. Eu amei demais. Percebam aí o detalhe da amarração. Que te ajuda a definir a cintura. E também o detalhe da manguinha. Como é linda, gente. E além disso, tem também o decote V. Que ajuda a alongar. Para usar junto. Eu escolhi essa bota preta. Ela tem o cano baixo. E dá para você compor com vários looks. A parte de trás é um pouquinho mais baixa. E o bico um pouco mais fino. Eu amei. E achei que deixou o look com uma pegada mais urbana. O vestido é de tule. Está saindo por R$ 119,95. E a bota R$ 159,99. Agora eu vou mostrar para vocês. Esse vestido longo. De um ombro só. Com essa estampa tropical. Acho lindo. Peças com ombro só. Principalmente essa. Que tem também o babado na manga. Acho que traz um ar de criatividade para o look. A combinação de cores da estampa também. Muito linda. E para usar junto. Eu escolhi essa sandália rasteira. Uma sandália minimalista. Não tem detalhe nenhum. Mais uma peça que você consegue versatilizar bastante. Eu estou doida em uma sandália como essa também. Porque vai funcionar bastante com tudo que eu tenho aqui. O vestido é de poliéster e elastano. Está saindo por R$ 69,99. E a sandália R$ 78,29. Um macacão plus size jeans. Maravilhoso também. Quando eu vi. Eu logo pensei. Preciso colocar esse no vídeo. Porque eu sei que vai agradar bastante. Ele possui a parte da frente com alças. Botões também. E vem com a tira para amarração na lateral. O que ajuda a definir a cintura. Na parte de trás. Tem um lastex. Que deixa ainda mais ajustado no corpo. Mas de forma confortável. Para usar junto. Uma sandália vermelha. Para trazer um toque de cor. E deixar o look ainda mais interessante. Essa tem um salto bloco. O saltinho que eu acho mais confortável. Então eu quis indicar aqui para vocês. O macacão é de Liocell. Está saindo por R$ 129,95. E a sandália R$ 69,59. Vou deixar passando aqui para vocês. Os meus looks favoritos. Comentem aqui embaixo. Qual foi o look que você mais gostou. Que você se identificou. Eu vou amar saber. Sempre respondo todos os comentários com muito carinho. Um beijo. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.